E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu consegui aqui recuperar, rapaziada, o restante do vídeo, aonde eu mudo o sistema de escape aqui da minha Porsche Panameira. Mano, esse carro aqui é o carro novo aqui do canal, meu carro novo, um grande sonho aí em que eu realizei. Eu acabei de fazer uma viagem pra São Paulo, Campinas, apenas pra gente fazer uma modificação no escapamento da minha Panameira. E mano, eu tive um problema na minha câmera, aonde eu perdi uma parte do vídeo. Eu praticamente perdi o vídeo inteiro, consegui recuperar o restante do vídeo. Só que o começo eu acabei não conseguindo recuperar. Então eu vou pedir a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos que estão por vir aqui com a Porsche Panameira. Quero agradecer a Nova Racing por ter feito esse trabalho no meu Porsche. Foi um trabalho muito bacana, ficou muito top. Abre a válvula Nova Racing aí, Johnny. Mano, o negócio ficou top e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então vamos dar um pulinho, vamos sair daqui do fundo de casa e vamos cair agora lá em Campinas. Vamos lá comigo, partiu mudar o escape do Porsche. Bora lá. Desce lá no Chevette. É o preço do Chevette. O Chevetão vai ficar. Pô, mas eu vim do Chevette, eu não duvido, velho. Viu que eu tenho um Chevette, cara? Eu paguei 4 mil nele. Eu já gastei 15 mil de motor. E tipo... Quem tem carro, ama, né? Não, é que na verdade é que tem que quebra mesmo, né? Tem que arrumar. E o dinheiro é transferido. Mas, mano, muito top isso aqui, hein, velho. E aqui tá o botãozinho, ó. Tem um ali dentro, ali, não tem? Tem, dá uma olhadinha aqui pra você ver o funcionamento. Esse aqui, né? Isso, a gente tem um aqui na nossa recepção, que é pra todo mundo ver como funciona a nossa válvula, o nosso difusor. Quando você quer aquele barulho chamar a atenção da galera, você aciona ele por 3 segundos e deixa ele aberto. Quando você quer ir no mercado com a mãe, com o pai, com a namorada que não gosta de barulho, pra não ficar brigando, você vai lá e fecha a volta. E aí volta pro originalzão, originalzão. Volta pro original, vai sair o barulho normal, sem... Pancada, velho. Nada diferenciado. Mano, você é louco, rapaziada. Vai ficar muito bom. Então agora, vou pegar aqui, ó. Vou soltar o parcheiro aqui na mão dos caras. Vamos começar a fazer o procedimento ali, igual eles explicaram pra vocês. Acho que a gente explicou do começo ao fim ali, né? O processo da válvula. Pra gente colocar a válvula da Nova Race. E na hora que pegar e ficar pronto, a gente volta aqui, mostra pra vocês. Vamos tentar mostrar como ficou a parte de baixo do carro ali também, né? Agora é aguardar. Tô ansioso aqui, confesso que eu tô ansioso pra ver o negócio berrando. E eu quero ver, mano. Na hora que pegar e colocar a válvula ali, acelerar com o carro no neutro, igual eu tava fazendo, rá, mas o bagulho vai berrar, hein, mano? Você é louco. Então, é isso. Já na volta aí, vamos deixar os caras aqui trampar agora, que eles vão meter macho aqui agora na parcheira. Bora lá. Aê, rapaziada. E aí, Johnny? Fala aí. É, Johnny. Tudo bom? O negócio... Ficou pronta a máquina, hein? Ó, vou mostrar aqui pra rapaziada aí, rapaziada. Gosto aqui pra vocês, antes da gente fazer a instalação. Isso aqui, ó. É a válvula aí Nova Racing. Ela foi instalada aqui no final do escape. Olha aí. Que louco, mano. Duas pontas viradas pra baixo, caso saia fogo, não queimar tudo. E, mano, vai ligar o carro aqui agora, desde cedo, né, que tá na ação aí. Desde cedo. Vai sair no pouco de start, né? Foi recorde. Vou pedir pra ele ali, ó, manobrar no elétrico. Um trampo desse é dois dias. Eu vou pedir pra ele manobrar no elétrico, deixar de frente pra mim sair. São dez horas da noite, cara. Os vizinhos vão ficar doido, velho. Por isso, meu, ó, rapaziada, pensa bem, vamos manobrar o carro no elétrico, né, deixa ele pra sair, tá ligado? E aí a gente liga, porque daí vai cair no cold start, né? E cai no cold start, mano, o Tico, proprietário aqui da Nova Racing, falou pra mim que eu tenho direito a duas aceleradinhas. Duas. Falei, então tá, duas aceleradinhas. E aí, galera, eu mesmo optei por fazer o seguinte. Depois dessas duas aceleradinhas, eu pego, antes das duas aceleradinhas, eu dou tchau pra todo mundo, né? E aí, mano, a gente pega e sai com o carro, né, para ali na frente ali e deixa um café da manhã pro vizinho. Não café da manhã, não? Não, pelo amor de Deus, velho. Mas acelera lá na rua, você vaza, mano. Não, então tá. Você manobra pra mim sair desse jeito aí, então, clandestino? Não, só deixado, vai manobrar. Ai, rapaziada, manda, eu tô ansioso pra ver, viu? E tipo assim, eu não fiz pra deixar do jeito mais barulhento possível, eu acho, né? Vocês vão ter que me dizer aí o que vocês acharam no final do vídeo aí. Daqui a pouco eu vou estar lendo nos comentários aí. Ah, vai descendo aí. Bom, já vou me despedir de vocês, que é a hora que você chegar lá, você passa. Pelo amor de Deus. Obrigadão, brigadão mesmo. Vai nóis. E em breve tiver em São Paulo aí, ou então a gente marca e fazer alguma coisa a mais aqui, de repente, porque galera, igual eu falei pra vocês, eu coloquei apenas a válvula aí da Nova Racing, então ainda dá pra fazer downpipe, dá pra fazer um remap que fica mais barulhento e dá também pra deixar saindo direto do motor também, não sei, colocar pistão de estrada no carro. Ó, rapaziada, então é isso, né? Eu vou me despedir aqui deles, porque daí, daqui, entrando no carro, já vou pra casa, a gente vai direto pra Londrina. Mano, obrigado de coração aí pela recepção. É nóis. Olha o Tico, brigadão você também. Parabéns. Parabéns aí pela oficina aí, muito top. É isso, mano. E a rapaziada aqui também, aqui ó. Valeu, irmãozão. Prazer. Valeu, Johnny. Alô, Johnny. Abre a válvula da Nova Racing, hein, Johnny. É nóis. Valeu, mano. Tamo junto. Ó, caranga. Embarcando aqui. Falou, Pacheco. Depois você explica lá, depois você explica pra sua namorada. Não, filho, tem que ir embora, a gente tá em casa já faz tempo. Ô, louco, Pacheco. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Bom, e é isso, né, bora lá. Quero ver a cara de vocês aí depois aí dentro do carro. Como que vai ser. E ó, rapaziada, ficou top, tá ligado? Ó, vamos fechar aqui. E vamos embarcar. Valeu, lindo. Valeu, mano. É nóis, hein. Vou abrir a porta pra vocês. Bora ali, rapaziada. Partiu. Rapaziada, é o seguinte, estamos saindo daqui. Será que ficou louco isso aqui, rapaziada? Eu não sei, mano. Ainda não faço ideia, tá ligado? Eu liguei o carro aqui, ó. Ele ligou no modo elétrico, né, mano? Então, eu vou pegar e vou colocar aqui no Sport T Plus. Ah, já ligou, né? E vamos, o Pacheco vai mostrar lá atrás. E em seguida eu vou abrir a válvula. Vamos sair daqui. Duas aceleradinhas. E aí a gente vai direto pra Londres. Ó, vou dar uma aceleradinha aqui. Aqui, ó. Ó, o escape. O carro tá com o escape fechado. No original, né? Difusor fechado. E agora abre a válvula nova, Rays, senhor aí, Johnny. Vamos apertar o botão. Aqui tem um botão, ó. Ó, vocês viram, né? Vai lá atrás, Pacheco. Pra mostrar pra rapaziada. Vou fechar. Vai lá atrás, Pacheco. Vai lá atrás, Pacheco. Ué, ué, ué. Não era duas aceleradinhas só? Pelo amor de Deus, ué. Esse cara é doido. Foi duas, mano. Vamos fechar a válvula aqui agora. Aí, ó. Já dá uma lacrada boa aí no barulho do carro. Agora, rapaziada, vamos partir que a gente vai pra Londrina, pra nossa cidade. E provavelmente a gente vai chegar, mano, lá por volta das três da manhã. Vamos nessa. Valeu, rapaziada aí da Nova Race. Segue eles lá no Instagram, lá. O canal deles também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, se inscrevem lá. E é isso. Partiu. Bora pra casa, moleque. Tá. É, rapaziada. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Tá aqui no modo híbrido. Nem parece carro barulhento, né? E, ó, o negócio é o seguinte, ó, rapaziada. Vou colocar aqui no Sport, ó. Tá aqui no, né? A válvulazinha nova fechada. E agora o bagulho vai ser o seguinte, eu vou abrir ela no manual. Vou colocar ela no manual. Vamos dar um giro no motor. E vamos abrir aqui o difusor. Vixe. Que pancada que dá. Hã? Que pancada no peito. Vai dar uma diferença boa, hein? Dá mais grande. E, ó, que eu fiz a troca mais mansa possível ali ainda, hein? O que vocês acham? Vocês acham que ficou? Ficou chave? Ficou chave? Você escuta o barulhão de turbina ensinando a segunda aqui no banquinho, irmão. Você é louco. Esquece. Fala aí, ó. O barulhão ficou bem mais bruto, mano. Foi bruto, né, mano? Tinha muita diferença, tipo. Pior que aqui dentro do carro ainda não dá pra ouvir de verdade, né, mano? Lá fora ficou muito alto, muito diferença? Nossa, senhora. Deu mesmo? Isso, deu. Sério? É que esse carro, ele protege muito do som, né? Tem que ver lá que você passa de, tipo, um triozinho ali agora, ó. Esse carro, o som dele, tipo, assim, é muito... A acústica dele aqui que entra é boa, né, mano? É, então, ele segura muito, mano. O negócio, tipo, na hora que você vê, mano, já tá, tipo, perrando um monte se ele escuderando o carro. É, rapaziada. Mano, na reduzida o bagulho chama, hein, bebê? Chama, hein? Ó, vamos ver, vamos ver. É, tio. Você é louco, cachorro. Aí. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos pra casa, vamos pra Londrina, vamos curtir a estradinha aqui agora. Tá programado pra gente chegar 2h57 da manhã. Olha ali no Waze ali pra vocês verem, rapaziada. Concentrar aqui agora na estrada, né? Ó, esse é o barulho ali na estrada. Um barulho bem mais alto na estrada. Se fechar o difusor. Já mudou bastante, né? Já. Mudou bastante, rapaziada. É bem perceptível aí a mudança, tipo, pra quem tá aqui dentro. E pra quem tá fora, eu acho que muito mais, né? Então, eu vou mostrar em casa lá pra vocês com mais calma. E deixa nos comentários o que vocês acharam disso aqui, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.